O Governo continua a promover a divulgação da informação das medidas preventivas da Covid-19 junto da população. A sensibilização das medidas preventivas do coronavírus mantém-se. Uma equipa deslocou-se esta semana à região administrativa de OICUCI e sensibilizou a comunidade sobre ações de prevenção do novo coronavírus. As autoridades destacam a necessidade de toda a população ser suficientemente informada sobre as regras de higiene e outras medidas impostas pelo Governo. A comunidade que reside nas proximidades da fronteira terrestre poderá correr mais perigo ao contágio devido à entrada ilegal, apesar do controle das autoridades de segurança. Paulino Márquez, Herda Dali A comunidade que reside na região administrativa do coronavírus.